Oi, Tom! Tá aproveitando o verão? Parece que a Carrie tem um problema. É melhor você ir pra casa pra dar uma olhada. Você queria estar na água? O Tom pode te ajudar. O Tom pode te ajudar. Que lindo! Vamos experimentar? Como eles funcionam? Os skis obedecem às instruções verbais, como por exemplo, velocidade normal ou super velocidade. Oi, Bob! Quer apostar uma corrida? Quem chegar primeiro no fim do canal é o vencedor. Preparar? Vai! Vamos, Carrie! Cuidado! Tainy, vai! Carrie, pula! Uau! Tá difícil alcançar a Carrie. Uau! 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 Você tá usando o atalho! Genial! Carrie, fale devagar com os skis. Eles só reconhecem sua voz quando você está calmo. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah! 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 Uma nova invenção! Um raio de congelamento! Se não tomar cuidado, você pode congelar a cidade inteira! Cuidado! Sim! Tom, você é um herói! Quem está competindo? Walter e os esquizaquáticos! Contra o Jerry! Vai, Walter! Vai, Walter! É isso! É isso! É isso! É isso! É isso!